Nós mostramos aí com exclusividade o depoimento de Wallace Eduardo. Ele é suspeito de matar e carbonizar a namorada. Ela, Marina, né? A Marina Paz Catrini é de 29 anos de idade. E esse circuito aí, Bruno, chegou pra gente aqui também ontem. Nós estamos mostrando pra você agora no DF Alerta também. Esse circuito aí foi conseguido pela nossa produtora Sara Pérez. Dá uma olhada nessa imagem, Bruno. Esse aí é o momento em que ele consegue consertar o celular da namorada, né? E vai entregar pra ela. Eles tiveram uma briga uma semana antes. Ele acabou tacando o celular da namorada aí no chão. Quebrou a tela, pegou o aparelho e foi arrumar. Depois que conseguiu consertar, foi levar pra essa namorada no último dia 14, sábado. Foi exatamente aí que ele conseguiu convencer essa mulher a ir com ele até um bar ali de Itaguatinga. Eles beberam. Segundo ele, ele usou cocaína e ela também. Em seguida, ele leva ela pra casa pra ela buscar algumas roupas. Eles queriam dormir juntos. Enfim, no meio do caminho, ali na BR-070, quilômetro 5, bem atrás do IFB, ela decide parar. Porque queria urinar. Foi exatamente aí que eles tiveram uma discussão. Ele disse que ela humilhou bastante ele, Bruno. Disse, inclusive, assim, que você vai morrer só. Ninguém gosta de você. E disse que ela acabou entrando na mente dele. Ele ficou muito nervoso com toda essa situação, pegou uma pedra ali no local mesmo e desferiu pelo menos três golpes na cabeça dessa mulher. Ela que ficou caída por conta das pancadas. Ele não sabia se ela estava viva ou morta. Com medo dela gritar, pedir por socorro e ele ser preso. O que ele fez? Ele pegou uma fita que estava no carro, amarrou as mãos dela, amordaçou Marina, depois saiu, foi comprar combustível, voltou aí com gasolina, jogou no corpo dela e ateu fogo. O corpo dessa mulher que ficou parcialmente carbonizado e só foi encontrado na última terça-feira. Aliás, na última quarta-feira ali na região da BR-070 por um morador da região. Nós também temos o depoimento dele, Bruno, nós mostramos só um pedacinho ontem aqui no Defeleta e hoje você vai ver com exclusividade também o depoimento completo desse homem. Ele que levou os investigadores até o local do crime e na delegacia confessou todo esse caso. Agora. Nome. Wallace, qual o seu nome? Wallace, sou deputado. É, e o nome da sua namorada? Marini, Catrini e Paes Rodrigues. É, né? E o que foi que aconteceu, Wallace, que era essa tragédia toda? A gente estava saindo do bar, sou prefeito de álcool, drogas, tivemos entendimento no caminho de casa. Aí, parei o carro, deferi uma pedrada na cabeça dela. Para o carro onde? Na BR-070. É, em 70, vim para a próxima UFB. Eu deferi algumas pedradas na cabeça dela, depois da discussão, que ela me humilhou, comecei com o meu psicológico. E aí, depois, se quiser, deu uma pedrada na cabeça dela, caiu, desacordou? Caiu, desacordou, eu não sei se estava vivo ou não, fiquei desesperado e taquei fogo nela depois. Você já estava com gasolina para comprar? Sim, comprou. Para comprar, né? Você chegou a amarrar ela? Sim, eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Tá, e depois disso? Para casa. É isso, Brunoso, essas imagens são exclusividade, né? Do DF Alerta, nossa produtora Sara Pérez, que conseguiu em primeira mão. E, Brunoso, todo esse caso chama atenção? É claro, a moça está morta, ele fala o que ele quiser, ele dá o depoimento que ele quiser. Agora, é o trabalho de investigação dos policiais ali da 17ª Delegacia de Polícia e vai dizer o que é verdade ou não nesse depoimento dele. A possibilidade dele ter planejado esse crime também não foi descartado ainda não, viu, Brunoso? Isso, a polícia ainda vai concluir esse inquérito, o inquérito não concluiu ainda e é exatamente por isso que nós vamos acompanhar esse caso.